Paulo Vinicius curtindo a natureza, cadê Paulo Vinicius? Olha lá o macaquinho ali em cima Que lindo, olha o Paulo Vinicius curtindo a natureza Na casa da titia Tati Mãe! Mãe! Aonde? Não, você não vai subir não É a natureza Olha lá os macaquinhos, olha lá o macaquinho ali Paulo Vinicius